Este é o programa Verdade e Vida, produzido para a TV Mackenzie Digital. No programa de hoje, vamos falar sobre o tema O Poder do Evangelho. O programa Verdade e Vida é de responsabilidade da Chancelaria da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Envie-nos mensagens e sugestões por meio do nosso e-mail que é verdadevida.mackenzie.br Qual é o gosto da palavra Perdoada O cheiro do abraço perdido A dor do quarto ausente Vazio, silêncio presente Há cicatrizes que marcam o céu Quais as luzes que acendem a noite O brilho do sol nasce aonde E Deus aonde se esconde Qual é o gosto da palavra Perdoada Perdoada O cheiro do abraço perdido A dor do abraço perdido A dor do abraço perdido A dor do quarto ausente O brilho do abraço perdido O brilho do sol nasce aonde E Deus aonde se esconde As cicatrizes que marcam o céu Quais as luzes que acendem a noite O brilho do sol nasce aonde E Deus aonde se esconde O apóstolo Paulo está escrevendo A sua carta mais importante Sua carta aos romanos E neste momento ele vai tratar De um dos assuntos mais importantes Do cristianismo O poder do evangelho Os estudiosos dizem que a carta aos romanos É como a cordilheira do Himalaia Alcançando as alturas excelsas De toda a revelação bíblica E na verdade desde o capítulo primeiro O apóstolo Paulo já define Que ele vai tratar do evangelho E ele vai dizer que Ele não se envergonha do evangelho Porque o evangelho é o poder de Deus Para a salvação de todo o que crê Primeiro do judeu E também do grego Porque na verdade A justiça de Deus Se revela no evangelho De fé em fé Por isto o justo É justificado Pela fé É muito importante entender Que o apóstolo Paulo Ao escrever para a igreja de Roma A capital do império Ele vai logo dizendo No versículo de número 14 Do capítulo 1 Que ele não tem qualquer dificuldade Com o evangelho Porque ele está pronto A pregar o evangelho Ele é devedor do evangelho E ele diz Eu não me envergonho do evangelho E talvez nós pudéssemos pensar Em três grupos distintos aqui Primeiro Aqueles que são uma vergonha do evangelho Aqueles que embora Abracem o evangelho externamente Mas não o acolhem internamente Embora o professem de lábios Mas o negam com a vida Aqueles que entram para a igreja Mas na verdade Nunca nasceram de novo E nunca foram convertidos E vivem de forma escandalosa Vivem de forma repreensível E desta forma Provocam escândalos E mais escândalos De fato Esses são A vergonha Do evangelho Mas há um segundo grupo Que nós poderíamos chamar Daqueles que se envergonham Do evangelho São aqueles discípulos secretos São aqueles que não se posicionam São medrosos São covardes São aqueles que querem Ser amigos do mundo Os aplausos do mundo Querem ganhar os favores Dos homens E não tem coragem De tomar sobre si A cruz de Cristo E negar a si mesmo São aqueles que preferem O conforto da omissão Do que o desconforto Do confronto São aqueles que Se adequam Ao meio pluralista E que abraçam Esta ideia Tão popular hoje Do inclusivismo De que toda religião é boa Todo caminho leva a Deus Que cada um tem sua fé Cada um tem sua convicção Cada um tem sua verdade E estas pessoas Por não estarem firmadas No evangelho Se envergonham Do evangelho Mas agora O terceiro grupo Que Paulo vai nos falar E este terceiro grupo São daqueles Que não Se envergonham Do evangelho Paulo estava dentro Desse grupo Ele diz Eu não me envergonho Do evangelho Na verdade Não temos nenhum motivo Para nos envergonharmos Do evangelho E Paulo vai dizer Por que Primeiro Porque ele diz Que o evangelho É o poder de Deus Quem é Deus? Deus é o todo poderoso Deus é onipotente Deus pode todas as coisas Ele chamou a existência As coisas que não existiam Do nada Ele criou Todo o universo Vastíssimo E insondável Universo Criou todas as coisas Pela palavra Do seu poder Pois bem O evangelho É o poder de Deus Este Deus onipotente Tem um poder Específico Salvador E este poder Específico E salvador Está no evangelho De Jesus Cristo Nós não precisamos Nos envergonhar Do poder O evangelho Não é fraqueza Não é desonra O evangelho É a expressão máxima Do poder Não poder de homens Não poder dos príncipes Não poder econômico Não poder do intelecto humano Não poder das realizações Prodigiosas do homem Mas o evangelho É o poder De Deus Na verdade Esta palavra poder Descreve A grandeza Insondável Da onipotência divina Pois o evangelho É a expressão Deste poder maior E deste poder máximo Mas Paulo vai dizer Que não se envergonha Do evangelho Porque o evangelho É o poder de Deus Para a salvação Não é um poder destruidor Não é um poder Não é um poder que mata É um poder que dá vida Quando Em 1945 Os Estados Unidos Lançaram sobre Hiroshima A bomba atômica Aquele era um poder terrível É um poder mortífero É um poder que destrói Mas o evangelho Não é o poder que destrói O evangelho É o poder que dá vida Que liberta Que cura Que transforma Que restaura Que faz tudo novo O evangelho É o poder de Deus Que salva Não há nenhuma outra Força na terra Nenhum outro poder No universo Capaz de salvar o pecador A não ser por meio De Cristo Verdade essa Contida No evangelho Nós não podemos ser salvos Pelas nossas obras Nós não podemos ser salvos Pelos nossos méritos Nós não podemos ser salvos Pelo nosso sacrifício Por nenhum ritual Por nenhuma cerimônia Nada que o homem faça Pode produzir a sua salvação As nossas obras Por melhores que sejam Aos olhos de Deus Não passam de trapos De imundícia O apóstolo Paulo vai dizer Pela graça sois salvos Mediante a fé Isso não vem de vós É dom de Deus Não de obras Para que ninguém Se glorie Nenhum homem Pode jamais ser salvo Por causa da sua religião Por pertencer a esta Ou aquela religião Não é verdade Que é a religião Que nos liga a Deus O único Que pode nos ligar a Deus É Jesus Cristo Ele é o caminho E ninguém E ninguém pode ir ao Pai Senão por Ele Ele é o mediador Entre Deus e os homens E ninguém pode ter acesso a Deus A não ser por Ele Ele é a porta E Ele diz Se alguém entrar por mim Será salvo Jesus Cristo É o único Que pode nos levar A presença de Deus Porque Jesus Cristo Criou esta ponte De contato Entre o pecador perdido E este Deus Santo Aí está o poder do Evangelho É o poder que salva É o poder que traz perdão É o poder que levanta o caído E restaura os olhos Aqueles que estão cegos espiritualmente Paulo diz Eu não me envergonho do Evangelho Porque Ele é o poder de Deus Para a salvação Agora note você Esta salvação não é universal Esta salvação não alcança a todos Paulo diz assim Eu não me envergonho do Evangelho Porque Ele é o poder de Deus Para a salvação de todo o que crê Desta forma Existe um limite Existe um aspecto Que restringe a salvação E qual é o elemento Que restringe a salvação? Todo aquele que crê De tal forma que o Evangelho Não é o poder de Deus Para a salvação daquele que não crê O Evangelho Não é o poder de Deus Para a salvação do incrédulo Daquele que rejeita Deus Daquele que se torna rebelde contra Deus Mas o Evangelho É o poder de Deus Apenas e só Para a salvação daquele que crê Crê em Cristo Jesus Na verdade Não é a fé que nos salva É Cristo quem nos salva A fé é apenas este instrumento Esta mão que se estende Para receber o presente de um rei A fé Não é a causa meritória da salvação A fé É a causa instrumental Da salvação Nós somos salvos por Cristo Mas recebemos esta salvação em Cristo Pela fé Mediante a fé Note você Não há qualquer esperança De salvação Para a sua vida A não ser que você creia em Jesus Você pode ir à igreja Todo dia Você pode ler a sua Bíblia Todo dia Você pode orar Você pode jejuar Você pode dar esmolas Você pode ser um bom cidadão Um bom pai Um bom filho Um bom marido Uma boa esposa Você pode ser um bom religioso Mas apenas Aqueles que creem São salvos Certa feita O carcereiro de Filipos Que estava prestes a se matar Perguntou para Paulo Que devo fazer para ser salvo E Paulo respondeu Crê no Senhor Jesus E será salvo tu E a tua casa Não é uma questão de mérito Não é porque você é uma pessoa boa Não é porque você é uma pessoa honesta Não é porque você é uma pessoa verdadeira Não é porque você é uma pessoa Que tem zelo Pelas coisas sagradas Isso tudo é importante E é bom Mas a salvação Só pode ser recebida Pela fé Em Cristo Jesus Não é fé nos santos Não é fé em Paulo Não é fé em Pedro Não é fé em Maria Não é fé no pastor Não é fé no padre Não é fé nas obras Não é fé em você mesmo Não é fé na fé É a fé exclusivamente Na pessoa bendita Do Senhor Jesus Ele é o único salvador Não há nenhum outro nome Dado entre os homens Pelo qual importa Que sejamos salvos É simples É específico É direto Eu não me envergonho do evangelho Porque ele é o poder de Deus Para a salvação De todo aquele Que crê E Paulo vai explicar Isto melhor Quando ele diz Porque é no evangelho Que se revela A justiça de Deus Como é que este Deus Que é santo E justo Pode salvar A você e a mim Que somos Injustos Como é que este Deus Que é santo Pode salvar a mim E a você Que somos pecadores Como é que este Deus Pode romper este Grande abismo Do nosso pecado E nos alcançar Com sua graça É que no evangelho Deus revelou A sua justiça Como assim É que Deus Enviou o seu filho Ao mundo Como nosso representante Como nosso fiador E quando Jesus Cristo Foi a cruz Ele foi a cruz Como nosso Representante E substituto Quando ele estava Lá na cruz Deus tomou Todos os seus pecados As suas iniquidades As suas transgressões E lançou-as Sobre Jesus Naquele momento Lá na cruz Não havia beleza Em Jesus O sol escondeu O rosto de Jesus Houve trevas Ao meio dia Naquele momento Diz a Bíblia Que Jesus Cristo Foi feito pecado Por nós Ele foi feito Maldição Por nós E naquele momento A lei Exigiu a morte Dele Porque o salário Do pecado É a morte Ele não tinha Pecado pessoal Mas ele assumiu Nosso pecado Ele tomou Sobre si As nossas dores O castigo Que nos traz A paz Estava sobre ele E ele carregou No seu corpo No madeiro Todos os nossos pecados Naquele momento Deus condenou Na carne Do seu filho O seu pecado O meu pecado E ali Deus Vindicou Sua justiça Jesus Cristo Completou E satisfez Plenamente a lei De tal forma Que agora Deus pode ser justo E o justificador Daquele Que crê No Senhor Jesus A justiça De Deus Não podia Passar por cima Do pecado Porque o pecado É abominação Para Deus É maligníssimo Então Deus Por amar a você Condenou No seu filho Seu substituto O seu pecado E Jesus Cristo Morreu Pelos nossos pecados Conforme A escritura E ele Ressuscitou Para a nossa Justificação De tal maneira Que a nossa dívida Foi quitada Foi paga Estamos quites Com a lei de Deus Estamos quites Com a justiça De Deus Nós estamos Agora Completamente Livres De condenação Porque não há Mais nenhuma Condenação Para aqueles Que estão Em Cristo Jesus Nosso Senhor Esta é a bênção Do evangelho Esta é a alegria Do evangelho É que o evangelho É boa nova De grande alegria O evangelho É boa notícia De salvação O perdido Foi encontrado O caído Foi levantado O que estava morto Reviveu E agora nós Podemos encontrar A bênção E o privilégio Da salvação Do perdão Da vida eterna Da convicção De que passaremos Toda a eternidade Na presença De Deus E glorificando A Deus A pergunta Que eu lhe faço É esta Você já recebeu Esta salvação Você já entregou Sua vida a Jesus Você já depositou Sua confiança Em Cristo Como seu salvador E como seu senhor pessoal Hoje mesmo Você pode tomar Esta mais importante E decisiva Decisão Da sua vida Hoje você pode Entregar Seu coração Sua mente Seu corpo Sua alma Sua vida Sua história Nas mãos Do Senhor Jesus Se ele Agora mesmo Convida você Não endureça O seu coração Ele diz Vinde a mim Todos que está Descansados E eu os aliviarei Ele diz Aquele que vem a mim De maneira nenhuma Eu o lançarei fora Entregue agora mesmo O seu coração A Jesus Eu quero orar com você Eu quero colocar Sua vida diante Do trono Da graça De Deus Deus querido Obrigado pela tua palavra Obrigado pelo poder Do evangelho E obrigado Porque Jesus Deu a sua vida Por mim Para que eu pudesse Viver eternamente Na tua presença Em nome de Jesus Amém Deu a sua vida